Ah, tá confirmado. Esse foi o pior erro da Marvel e a gente tá vendo isso sendo confirmado agora. Eu fiz um vídeo aqui um tempo atrás falando sobre o futuro de Guardiões da Galáxia, que agora que o James Gunn foi demitido da Marvel, o que ia acontecer com o filme e tal. Mas agora o que ninguém esperava, o que vai acontecer com o James Gunn, que é o diretor que foi demitido, qual o futuro do cara? E parece que agora ele tá com um futuro muito bom, não é? Porque foi anunciado oficialmente pela Warner que o James Gunn foi contratado pra roteirizar Esquadrão Suicida 2 e talvez até dirigir o filme de Esquadrão Suicida 2. Sabe aquele filme lá que um monte de gente achou uma desgraça porque era terrível, mal editado? O filme foi uma confusão, mas fez sucesso. Só que mesmo tendo feito sucesso, demorou pra caramba sair uma continuação. Por que que demorou tanto? Será que a DC tava esperando o James Gunn estar disponível ali? Não, isso aí é teoria da conspiração demais. Mas é inegável que há muita similaridade entre Esquadrão Suicida e Guardiões da Galáxia, que é o filme e a equipe que o James Gunn criou e desenvolveu dentro da Marvel Studios. Porque é claro, os Guardiões da Galáxia já existiam nos quadrinhos antes do filme dirigido pelo James Gunn, porém eles eram bem diferentes e o filme foi um sucesso inesperado pra todo mundo. Um sucesso tão grande que até nos quadrinhos os personagens mudaram pra ficarem mais parecidos com como eles são nos filmes. Mas nem tudo foram flores pros Guardiões da Galáxia, porque o James Gunn foi demitido, depois de terem trazido à tona uns tweets antigos dele lá fazendo um monte de comentário de mau gosto. E a Marvel poderia ter segurado a onda, ter mantido o cara que atualmente não é o mesmo cara que faria aquele tipo de comentário. Poderia, mas não quis. E é esse que não quis deixar um James Gunn solto, deixar o cara ir embora. Esse foi o maior erro da Marvel, porque o cara era uma estrela do estúdio, trouxe um monte de grana pra dentro do estúdio da Marvel Studios, só em desenvolver uma ideia completamente original em cima de uma equipe que era totalmente ignorada pela Marvel. E agora, perdeu. Porque provavelmente agora ele vai fazer basicamente a mesma coisa com o Esquadrão Suicida, né? Ele vai reformular, vai criar em cima daquela equipe e com quase toda certeza desenvolver um conceito original lá que vai prender todo mundo e vai ser um sucesso também. Porque outras informações que saíram também confirmaram que o cara vai ter liberdade criativa a nível de... Sabe, ele não precisa ficar preso ao primeiro filme. Essa é a questão. Não se sabe nem se vão manter os mesmos atores. Acho muito provável que a Margot Robbie como a Arlequina volte, porque fez sucesso, né? E o Will Smith também, quem sabe? Porém, fora esses dois, devem substituir todo mundo naquela equipe lá e fazer uma história do zero. Que não precisa nem considerar a história que teve no primeiro filme pra não entrar em bagunça nenhuma. É finalmente a chance de ter uma dinâmica de equipe que conquista todo mundo e cativa a audiência, todas as crianças, as mamães, as ovós, todo mundo sai gostando de um Esquadrão Suicida. Essa é a chance da DC. Depois de Aquaman, que parece uma luz no fim do túnel aí, e Shazam, esse filme de Esquadrão Suicida dirigido pelo James Gunn vai deixar os filmes da DC lá em cima e eles vão conseguir competir pau a pau ali de frente com os filmes da Marvel. Quem sabe com o universo cinematográfico da Marvel como um todo daqui a alguns anos, hein? Não é à toa que o Dave Bautista, que era o Drax no Guardiões da Galáxia, quer entrar nesse projeto aí e participar também. O cara não é bobo nem nada. E o antigo diretor do Esquadrão Suicida do primeiro filme lá, que se ferrou pra caramba nas críticas, o cara também apoiou a decisão da Warner de ter contratado o James Gunn. Quem não apoiaria? O cara tem um portfólio aí que pode apresentar qualquer estúdio. E os caras vão falar, chega aqui, faz o que você quiser e pronto. E tudo isso por causa de um erro da Marvel, um erro crucial da Marvel, que vai garantir, eu acho, um futuro brilhante nos filmes da DC Comics. Só alegria. Comenta aqui embaixo o que você acha, se não quiser comentar vai se lascar também.